Nossa, aqui vai pegar uma forcinha, Yuri! Ó! Toma! Ei! Calma aí! Primeiro você faz ele subir, depois que ele pegar vento, aí você manda a linha! Vai! Aí, ó! Ai, garoto! Só não deixa enroscar! Puxa! No controle, no controle! Daquele jeito, você manja, tô ligado que você manja! Só manter o controle, mano! Pega uma força, né? Aí! Vai mandando linha desbicando pra lá, ó! Pra sair da árvore! Fala louco, ele não tá conseguindo desbicar! Ó! Entendeu? Segura, pega vento! Bagulho é pesado, bagulho é de bobo, Mas quando pega a força Cortei o nego dele com o peso! O nego dele meio assim, ó! Desbicando assim, ó! Descendo, batendo vareta! Na hora que pegou, fi! Ele achou que ele tinha me cortado, fi! Aí eu descarreguei, tá ligado? Aí só foi o dele! Tá chá, Yuri? Sim, pega! Agora já era, fi! Agora até uma hora aqui, pipa no céu! Tá louco? Na hora, no céu! Só que ele não tá tão bom que ele não pega muita altura, tá ligado? É, ele tipo assim, quando a gente descarrega, ele pega muita baixeira, assim! Ele é pesado! Mas você tá ligado? Vou jogar na mão, fi! De qualquer um que erguer! Ô, Yuri, você vai afundar, Yuri! Você vai afundar! Se os caras ergueram ali debaixo ali, dá pra mandar, fi! Passar na mão dos caras! Tá bom, já, de linha! Precisa mandar mais linha, não! Tá com força? Deixa eu ver! Ah, tá de boa, mano! Ele é pequeno! Rapaz! Mas hoje eu vou entrar em qualquer um que erguer, mano! Tem mais um lá pra perder o vermelho! Tá cheio! Voou o peixinho? Não! Tá lá! Ó, agora eu tenho o pai e o filho! Aí, galera, ó! Tá aqui em fina, que você viu aqui! O vácuo, mano! O vento pra lá é ruim, galera! É bom pra cá, ó! Aí dá pra mandar ali, perto da torre ali, ó! Aí os caras erguem de lá, tá ligado? Do outro lado, lá! Olha, olha! Três! Nossa, que máquina! Ele pega uma força! Quê? Essa é a ideia, entendeu? Você joga no cara assim, ó! Ele joga e ele acha que vai te cortar! Mas quando ele vê a força, maluco! O pipa é de fibra, ele desbica mais! Mas aí o de bambu pega mais vento! Ó, Yuri, descendo! Ó, Yuri, cuidado pra afundar meu pipa, mano! Esse pipa é uma máquina, Yuri! Eu não quero perder ele, não! Eu quero cortar uns dois, pelo menos, com ele! Com o Rosinha, mano! Eu cortei dois! E já corta! Nossa, releiro, Murilo! Joguei por cima, assim, ó! Nossa, o pipa dele deu mortal! Então é isso, galerinha! Deixa o like aí, compartilha com os amigos aí! Até o próximo vídeo!